Música Sejam bem vindos a masmorra da preguiça Eu fui começar o vídeo e caí dentro d'água O jogo me spawnou atrás da mansão eu não vi Eu fui andar e caí dentro d'água e perdi de novo todas as minhas armas Mas pra que fazer isso, velho? Então não se esqueça, se você tá gostando dos videozinhos desse canalzinho Inscreva-se Nesse canalzinho pra o que? Virar um canalzão? Então vamos nessa, né? Eu vou ter que ir de novo lá na Amunation Pelo amor de Deus, velho Tem que ir lá... O que é isso? Pô, sai cara da mim Eu vou ter que começar tudo de novo o jogo, velho Quer dizer, o jogo não, né? Começar tudo de novo, comprar as armichas, velho Perdi todas as minhas arminhas Que coisa, velho Que coisa Bom, vamos aqui, a gente aproveita a cobra Armitia Ai, me dá umas armichas aí Pistola Pega pistola Pega pistola Pra ficar pistola Pega mech Que é bom Não quero perder de novo, né? Escopeta A Kralger Boa Ah, tô cheio de dinheiro Escopeta eu não gosto muito não Vai Colete balístico Aê Vambora Vamos pra onde aqui? Vamos pro mais próximo Quem que tá mais perto aqui? Onde eu tô? Vamos pro coronel aqui Vamos pro coronel Pô, mano Que azar, velho Que azar Cheguei, cheguei O coronel tá precisando de... De ambulância Senhora Sim, senhora Fora oportunidades Por favor, Tommy At least hear me out Go on Eu tenho um comprador Para um pedaço de hardware militar Que está sendo tomado pela cidade Pega-a por mim E quando você conseguir Eu quero que você me ligue Imediato Roube o equipamento militar Que está sendo transportado pela cidade Ixi, militar, velho Militar Ainda bem que eu comprei o coletinho, hein? Ainda bem que eu peguei as armichas, hein? Senão ia começar bem mal o vídeo, hein? Então vamos nessa Ai, cuidado aí Ai Vou ligar a sirena Deixa eu ver se aqui é melhor Se os caras não ficam se tacando na minha frente Tá, aqui tudo indica Bom, que eles saem destruindo as coisas E se tacando na parede Para a ambulância passar Ainda continua Olha lá Tá, os caras estão indo Estão aqui nessa direção O cara é meio bobo, né? Estraga tudo o carro Para sair da frente da ambulância Downtown Little Havana Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Equipamento militar Tô até vendo aqui Mano, como é que eu vou pegar isso, velho? Eita, os gangue aqui atirando Mano Roube o tanque Ó, o cara vai lá e retira Ó, ó, ó Caraca O cara do exército foi lá e retirou o veículo Mano, olha isso Peraí, peraí, peraí Peraí que eu vou fazer de novo Olha lá, olha lá, olha lá Vou parar o veículo aqui Se liga, que louco Olha lá, comboio Stop Mano, que muito louco, velho Atrai os ocupantes para fora, velho Ah, pelo amor de Deus, velho Nossa, mas Tá, gente, vamos lá, hein? Atrai os ocupantes para fora Como é que eu vou fazer? Eu vou sair atropelando todo mundo, velho Peraí Esse cara correndinho aqui Ele tá fazendo passeata Ó Nossa Será que eu vou... Ah, e esse carro aqui, velho Eu vou pegar esse carro Dá para eu entrar aqui? Porque esse carro é blindado Bom, pelo menos o GTA 3 Ele era blindado, né? Ó, gente Desculpa, hein? Ih, ih, ih Ai, ei Eu vou explodir Vou explodir tudo aí, gente Minha nossa Deu, lascou, lascou Ai, lascou Meu Deus Como é que eu vou trair aqueles caras Para fora do tanque? Ai, eu tô perdendo o videozinha Calma aí, gente Calma aí Calma aí Nossa, mano Pensei que o carro era blindado, velho Deram três tiros O carro explodiu Peraí Calma, calma, gente Deixa eu pensar Tem vida ali do outro lado Tá Peraí, peraí Tá Vai, vai, vai Aí, pronto Tem aquele ali agora Tá, beleza Caramba Que zona, velho Foi bom Porque o carro explodiu Então Acabou com os caras aqui Peraí Deixa eu pegar a videozinha Vou pegar o tanque Vou pegar o tanque Vou pegar o tanque Dá pra eu entrar? Ah, gente Como é que eu vou Entrar aqui? Não tá deixando eu entrar Ah Que que é isso? Enfiei a arma lá dentro E o cara morreu Ah, vai comigo aí? Vai nada Sai fora Leve o tanque até a garagem do coronel Antes que ele se autodestrua Como assim se autodestrua, velho Meu Deus Vai se autodestruir Porque a gente roubou ele Vai, 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 vai Sai, gente Sai, gente Sai, gente Na minha frente Tá, tá, tá Pelo menos tá aqui perto Ah, pelo menos Essa garagem aqui é do coronel Ah, até que foi fácil Vai, achei que ia ser mais difícil Saciona o tanque Não é grátis Ah, achei que ia ser mais difícil Vai, valeu, valeu Foi de boa Missão cumprida Dois mil só Eu roubei um tanque do exército E você me pagou só dois mil Tá de sacanagem, né, cara? Tá, peraí Peraí que a tela tá muito perto Aí, tá bom Vamos pegar essa fã mesmo Onde que a gente vai? Vamos no D aqui Tá mais pertinho É o Dias, né O Dias Ricardo Dias Bom Eu esperava que ia ser mais difícil Mas eu gostei Da inteligência do jogo De eu colocar o carro na frente E eles falarem assim Ah, carro de civil na frente Tira lá Eles vão lá e tiram Gostei Achei muito legal Muito inteligente Gente, se eu estiver escutando Uma música estranha aí de fundo É do povo aqui, sabe? Tá tendo festa aí Em algum lugar aqui Tá tocando uma música alta aí Minha nossa Mas... Acho que não vai tá pegando não Mas só se você escutar Por causa disso Tá tocando... O que é isso? Cheguemo Ó os mafiosos aqui Ó a gangue aqui Tá, vamo lá Vamo lá Oferta e demanda Eject Plastic crap You doing this to me? Who do you think you are You piece of plastic shit? Ah Ah Bro, you It is my favorite Alburo movie It's I What else can I do? It's probably not plugged in What? Damn No matter I can buy a hundred more Now Tommy Each month A freelancer sails into Vice City And moars his job He sells his cargo To the first boat I want you to take the speedboat And beat all the other shitheads to it Then you bring the cargo here Okay? Okay Sim senhor Senhor Sim senhor Pegue a lancha mais rápido No cais Ah, é aquela rosa, né Que a gente tinha pegado Oh E essa música aí Let me guess You thought I could use a guardian angel I'm just saying You need to let me in there, my man Now you can feed me All this lonely tough guy crap But I know one day I'm going to save your ass And you're probably going to want to kiss me Whacko We got some competition Chega o iate antes dos outros Vambora, vambora Eita, só não sei aqui Tá, peraí, peraí, peraí Onde que tá a lancha Antes de eu entrar no buraco do tatu aqui Não tem lugar nenhum Tá, é só seguir por esse cais Não tinha essa necessidade, né Mas vamos seguir por aqui mesmo Vambora Ai, mano Ah, jogo Ah, jogo Que que é isso, jogo Eu quiquei no barco E fui parar Ah, jogo Você tá de brincadeira, jogo Comigo Ah, pelo amor, velho Tem que arrastar Ah, que que é isso, velho Que que é Vem parar Vai, empurra lá, tome O barco pra água Vai, barco Volta pra água Ah, você tá de sacanagem Que eu vou Vai dar missão falha Por causa do idiotice do jogo Ah lá, virou de ponta cabeça Ah O lance vai Missão fracassada Ah, que bom Bacana, jogo Legal Da hora Vai, vai logo aí Não, gente Acontece umas coisas, velho É, é, é Corre, 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 corre Vai, de noitinha agora Tá bom, tá bom Sem música Vambora, vambora Tá acirrada mesmo Vambora Eu não vou por ali, não Vou por aqui Ah, tem uns caras aqui também Vambora, vambora Isso, fica aí no mato Vai, sai deslizando Eita, tirotei É, porque eles estão indo roubar, né Pegar o transporte de droguitias Tá Ai, para Vai, vambora Com licença, com licença Ali, ali, ali Chegamos, chegamos Chegamos, chegamos E agora? Boa Destrua os barcos Vambora Pegamos, né Que a gente pegou o negócio Meu Deus Que isso? Passou dentro da lancha ali Caramba, velho Eu tô tentando acertar os caras Eu não consigo, velho A lancha não para Ih, caiu aí Boa, boa E agora? Tem mais gente? Cadê? 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 Ó Lembra do Miami Vice? Parece Miami Vice Tem atiradores no cais Cadê? Ih Meu Deus Eu não consigo acertar ninguém Nossa, muito bom, hein Caramba Outro caiu da água Caiu de bobo Tá, tem mais gente Espera aí Esse helicóptero Sai fora, meu Sai fora Sai fora É, eu não consegui Isso, caiu, caiu, caiu A frente? A frente da onde? Ali Caramba, que dificuldade, velho Eu tô ficando vesgo já Toma um minuto, toma Ah, escorregou Caiu dentro do barco Ah, desmaiou Tá, tamo chegando, tamo chegando Foi bom, foi bom O avião Bom avião Bom avião, meu amigo Você é um real, proper, grade A lunatic Bom, obrigado Até mais, Tommy Ok, Mr. Lance Vance Dance Lance Vance Dance Boa mira Você tá? Conexão sul-americana Eu ganhei um troféu Complete missão Oferta e demanda Traje moletom Entregue na loja Jock Spot do Centro Tá bom O Lance mentiu bem ali, né Que eu atiro bem É O que é isso? Tartaruga ali Parece um Um saco de bosta boiando Olha, gente Ah, eu não consigo mirar a arma aqui O que é isso, velho Essa tartaruga dura ali, velho Você pode me dizer onde ir Onde? O que é isso, moça? Tudo bom? Tá Então, por enquanto Parece que a missão dele aqui Não tem mais Vamos aqui no A Eu nem lembro qual que é o nome É o A ou o A ou o A Vamos lá Corre, corre Oh, eu gostei O Tommy corre bem Mas ele também não pula o muro Não tinha essas opções aqui antes Corre, 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 corre Ah, não vou entrar nesse labirinto não, né Senão eu não vou sair daqui tão cedo Vé, como é que eu saio daqui, velho? Nossa, quanta gente aqui Que? Reunião aqui? Sai, deixa eu passar Nossa, que dificuldade pra chegar lá na frente da mansão Oh, isso é mansão, hein Olha Que cazão Que cazão Olha, limousine Não, é aquele limousine não Eu quero O inferno daqui Cansou, hein, tô? Vambora, vamos no Everly Segura, ó Quase, hein Quase você foi embora, hein Tio Toda vez que eu chego aqui O cara desce de limousine O que é isso? Ah, roubou meu carro aqui, polícia Prende ele Ô, polícia, para aqui Roubou meu carro Tô com medo do telefonema aqui, polícia Ô, polícia Pega aí, roubou meu carro Para Por que você tá vindo atrás de mim, polícia? Sai O cara roubou meu carro E você tá vindo atrás de mim? Tá de sacanagem comigo? Ah, vá Ô, sai fora do meu carro Toma, nem vou usar esse carro mais É só por vingança Ah, vá Assassinato, chifrinho Olha lá, o cara sempre sai de dentro da construção com a limousine O que que tem a ver? Tommy, esse é o Donald Love Donald, esse aqui é o Tommy Vercetti O melhor cantor de arma que vai vir nessas partes Donald, você só閉ma e escuta E você pode aprender algo Agora, nada que traz preços de real Real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war Except maybe a disaster Like a biblical plague or something But that may be going too far in this case You getting this down, you four-eyed prick Now, recently a gang lord died You disguise yourself and head on down And crash the funeral Mix it up And then high-tail it You getting this down, Donald? Well, that oughta put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back And watch the prices tumble Aí, eu não falei pra vocês que o cara é de Oclean, o zero Donald Love? Aí ele é um simples iniciante, né? Um simples jovem que recebe ordens E depois se torna aquele cara lá que dá ordens, né? Ah, mas o que que eu fiz, polícia? O que que é... Vocês estão atrás de mim ainda por causa daquilo? Ah, vá! O cara rouba meu carro e você fica atrás de mim O que que é isso? Por esse jogo aqui? Pelo amor de Deus O que que é? Tem que ir lá na loja de roupa? Toda hora tem que ficar trocando de roupa aqui, né? Eles acharam já Ai, vamos botar roupa aí Acharam um jeito de ficar trocando de roupa toda hora Pra mostrar como é que é trocar de roupa no jogo Ih, desculpa, hein? Não vi Ai, segura que tá rodando aqui Ah, a polícia vai embora, velho Então tá, o que que eu tava falando? Tirando a polícia causando aqui Era que o Donald Love é um simples novato aqui, né? Ah, ficou bom aqui Sem a parte da traseira ali É um bom e velho pau-mandado, né? Que se diz O Donald Love é Ah, é outra loja de roupa? Little Havana O que que eu vou me vestir agora? Ó, o que que é isso? Acabe com o líder da gangue na funerária Romero O que que é isso? Virei o Kung Fu Fight, ó Eita, o que que é isso? Gostei, hein? Vambora Só não entendi A gente tá se passando por uma gangue? Acho que é, né? Eu não prestei atenção Ah, é lado errado Tem saída aqui? Tem saída Então estamos em Little Havana Segura Eita, o que que tem que fazer aqui? Muito bem Você foi avistado Foi avistado o que? Tem ninguém correndo atrás de mim? Gente, eu não tô entendendo Tá atirando em mim Ah, ah, ah Sai Ah, polícia Por que que você tá atrás de mim? Os caras Ah Ô, polícia Filha da mãe Mano Os caras que tá atirando em mim Ela tá correndo atrás de mim Por quê? Ah, ô gente Não Não, não, não Tem umas coisas aqui Que não vai Não consigo engolir não, velho Ô Ai, tá bom Cutscine Vai embora Ó Os caras tá atirando em mim Eu dei ré pros caras Ah Amor de diabos Colete uma roupa O que que é isso, gente? O que que é isso? Por que que deu Por que que tá de novo Tendo a cutscene? Tá bom, Donald Love Já conheci umas 30 vezes o cara Bugou o jogo, velho Colete a roupa De gangue em Little Havana Ah, tá É pra chegar atirando Fingindo que é outra gangue E a gangue vai Vai pensar que foi a outra gangue Que tá atirando eles Ah, pelo amor de Deus Polícia de novo, velho De novo Ah, não dá A gente vai fingir que é a gangue lá Rival Eles vão atirar nela Vão achar que a gangue tá atacando Mas é eu E vende roupa de gangue na loja, assim? É, então Eu quero uma roupa da gangue e tal Ah, claro Só medida aqui, ó Vou fazer agora Tá, estamos quase lá Eu vou chegar atirando já Tô nem aí Vai, bota a roupa de Kung Fu aí Ó aquela de motoqueira ali Que dá Ó, dá pra entrar na loja Ah, um pouquinho só, né? Ó a de motoqueira aqui Tá, as tatuagens Acabe com o líder Tá, vou acabar agora É pro outro lado O que que você tá fazendo? Por que que você tá me mostrando a loja de roupa? Nossa, o jogo bugou aqui, velho O jogo bugou, velho Tava apontando pra loja de roupa ainda Ah, agora apontou pra cá Será que dá pra chegar por trás? Ah, não dá, né? O que que é aquilo, gente? O carro tá dormindo ali? Vai explodir o carro, velho Gente, o que que é isso? Os caras tão caindo do ar ali O que que tá acontecendo? Muito bem, você foi avistado É, não sei como, né? Tá tudo bugado ali o jogo Aqui, ó Vou acabar com o líder já Vai, pega a arma Por que que você não pega a arma? Saia de Little IT Ah, esse é Little IT Little Havana é o que eu tô vestido Nossa, gente Foi tão difícil, né? Nossa Tô saindo, tô saindo É, mandei bem, hein? Fui ali por trás O carro começou a spawnar sozinho Não sei porquê E aí, já saí, não saí Gente, eu acho que o jogo bugou, viu? Missão cumprida Traje Havana Entregue na loja Little Havana Street is weird Street weird Tá bom Ó, gente, bugou lá Ó, a marcação A marcação tá ali ainda Do rosinha, ó Bugou a marcação, velho Nossa senhora Pra onde que eu vou agora? Não sei Bugou a marcação Será que vão ligar pra mim? Peraí Aí Opa, então vamos lá Ó, vamos lá Ó, aqui, ó No matão Ó, ó Angel Ó, essa moto aqui, ó Essa não tem nos outros não Angel Ó, os alforges ali do lado Eita, que que é isso? Ah O cara saiu surfando em cima da moto Tava mostrando os alforges Os alforges, a bandeira americana Tá, então é pra ir no quente Tá lá do outro lado Vambora Uhuu Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Ai, segura Ó, que bonito aqui, hein Que bonito, ó Cidade aqui, ó Andando de moto Aí, motoqueiro Motoqueiro fantasma Ai, segura Meu, o quadrado rosa ficou bugado Do lado de Lirovana O que é isso aqui? Corrida de carrinho de... De golfe? Olha isso Carrinho de golfe ali, velho Grudado no outro Ah, gente Que que é isso? Ó a minha vida Minha nossa O cara falava com o Leo Que era o cozinheiro lá É, ó E você matou o Leo Então você tem colhões Vem falar comigo aqui Que eu tenho trabalho Gente, o que tem a ver? Calma aí, gente Ó, essa moto aqui também Tá aqui Isso aí Vamos no quente aqui E aí, gente, beleza? Deixa eu guardar minha arma aqui Corredor da moeda Corredor da moeda Ixi, o Dias pegou o Lance? Mas por quê? O que aconteceu? Lance está sendo mantido refém no ferro velho Resgate o Lance Como assim, velho? Do nada Peraí, peraí Peraí, peraí Que o mapa tá Tá meio bugado aqui Tá indo na lo... Gente, peraí, velho Bugou, gente Olha o mapa Como é que tá Tá o quadrado Da missão passada A rota pra ir na roupa Da missão passada E o destino que é esse Tá, beleza Eu vou se... Ah, gente Esses postes aqui, velho Ô, ô, ô Que isso? Tomara que ele não fique bugado pra sempre, né Na hora que eu saia do jogo Ele volta Tá, vamos por aqui Tá pedindo pra ir pra lá Vambora Ai, segura, segura Ai, segura Pensei que eu ia voar lá no rio Ó, combinou, né Esse traje com essa moto Que ficou estilo Ó, ó, ó Rock and roll night Ô, segura Essa moto empina pra frente, velho Sozinho Tá, eu vou entrar aqui mesmo Gente, se eu pegar a roupa aqui Será que sai essa... Essa marcação Saúde... Ô, o lance tá morrendo Eu tô trocando de roupa É, não mudou, gente A marcação Pugou mesmo Pugou totalmente Que que é isso, gente? Que eu tô me correndo aqui? Que que é isso? Ai, segura Lens, eu vim te salvar, amigo Ó, pulei aqui com estilo Cheguei, Lens Cheguei Vai pegar a arma Por que que ele não tá pegando essa arma aqui? Ah, que acabou a baliação Eita, quanto dinheiro Aperte para pegar essa arma Para substituir Ah, substituir a que eu tava usando ali Ah, mas eu acho que eu gostava da outra, hein Porque a outra eu conseguia andar com ela Eita, quanto dinheiro, Lens Eu acho que vale mais do que só a vida isso aqui Caramba Vem, 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 vem Esse cara vem correndo Calma, Lens Pera aí Cadê você? Mas estão fazendo o que com o Lens? Estão batendo nele? Estão perdendo vida, assim? Cheguei, cara Cheguei Ai, dinheiro O que eu faço agora? O que eu faço agora? Você se tornou bem, Lens Ele matou meu irmão O que você expecta de eu fazer? Mourar suas plantas? Vamos ter que tirar aquele diabo, Diaz Antes que ele nos levar Você está ok para usar uma arma? Claro Eu acho É bom ver você também Vamos sair daqui Leve o Lens para o hospital, tá? Então quer dizer que o Lens matou o irmãozinho dele? Vambora, Lens Tá passando mal aí Vamos para o hospital Vai, vai, vai Sai da frente Sai, tira esse carro daqui Passa logo Os homens do Lens estão atrás de você Leve o Lens para o hospital Eita, esse Porsche aí Ai, caramba Como é que eu entrei no beco aqui? Ai Segura, Lens Ah Mentira Desvira, desvira Não, mentira Mentira, mentira Desvira esse carro, pelo amor de Deus O que é isso, gente? Ai, desvira Será que dá para sair? O Lens sai do carro? Pelo amor de Deus Vai explodir tudo aí Lens, corre Pelo amor de Deus Lens Ah, velho Por que fazer isso? Ai, por que fazer isso? O Lens ficou embaixo do carro E o carro esclareceu Ah Nossa Vai, vai Tá bom, gente Vambora, vai Pô, vou ter que fazer a missão de novo Minha nossa, viu? Minha nossa Eu não vou trocar de arma, não Vou ficar com essa daqui mesmo Aquela hora eu troquei Mas eu prefiro essa daqui Que eu ando Pelo menos dá para andar e atirar Ah, velho Eu não acredito, velho Fui pular a tabuinha ali da rampa Capotei O que é isso? Taxista ali Atropelou o homem Tá, agora eu vou sério, hein Sem brincadeira Sem brincadeira Ai Bora De novo Eu peguei o lado errado De novo Vou por aqui Vou por aqui Os caras vêm com tudo para cima de mim, velho Será que dá para passar aqui? Ai Tem uma parede ali Pensei que era a rota para passar Tem lado aqui não, velho Vê que vocês saem Tá, beleza Calma, Lens Tô chegando Tô chegando de novo O Lens do outro universo Teve que morrer Coitado Que isso? Ah, ah, ah Eu pulei da moto Tá vendo, velho Eu apertei para pular da moto Ele não pulou Ah, é bem melhor Essa arma aqui, ó Você atira Corre, atira Você consegue desviar Ai, dinheiro Corre, corre Ai, ai Eu não vi que tinha um homem atrás Ah, não 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 Puta Não, velho Não Eu não tinha um cara atrás, velho Ah, não Acredito Vai, vai, vai Eu não vou com aquela moto mais também, não Aquela moto está muito ruim para eu chegar até lá Tu troncha Me dá esse bug aí Vambora Vai, vai, vai Sai, 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 sai Ah, não Tem vez, viu Tem vez que tem missão Que por amor Já era para ter terminado essa missão, velho Já era para ter acabado o vídeo Agora vai, agora eu estou sentindo Estou sentindo Só eu parar de ser doido também Só porque essa arma dá para correr e atirar Aí eu saí correndo, feito maluco Parece um sapo esse carro Precisava também de um coletinho, né Mas beleza Não tem nenhuma munition no caminho Então vai assim mesmo Derecha Oh, desculpa Eu sinto muito Licença, 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 licença Aê Cheguei com Nossa Quase que o cara foi atropelado Ah, vamos se lascar A minha arma Dá a minha arma Toma Acho que o caminhão está andando sozinho ali Poxa, o cara entrou no caminhão Que isso O que está acontecendo Poxa, o cara entrou no caminhão ali Ai Para, para Sai Sai, sai, sai 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 Explodiu Ai Ai, olha o outro aqui Ai, não Não Acabou a minha munição Não, para Ai Quase, eu estava trocando de 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 pente Calma, estamos chegando Calma Aguenta aí, Lance Aguenta aí Você viu? De lado, ó Sem olhar Tem mais alguém aqui Lance, vamos embora, hein Vamos embora, Lance Vamos embora, vai Vamos embora, vamos embora Vamos embora daqui Vamos embora, vamos embora, Lance Vamos embora, vamos embora Pega o carro aqui, vamos embora Ai, passando em cima dos corpinhos aqui Tá, para onde é para ir? É para aquele rosa lá, né Os homens dos dias estão atrás de você Tá bom Eita, segura Ah, não, mano Mas é muito violento Ó, segura aí, velho Que que é isso? Pera Que viol... Que violência Para, cara Oh, para Que isso, velho É muito violento Ah, entalei aqui, ó Chatice, viu? Oh, que chatice Ah, é claro, né Corre, Lance Corre Vai, vai, vai Entra, Lance Vamos entrar no voodoo aqui Vamos embora, vamos embora, Lance Ó, os carros É mó ignorante, velho Olha Pra lá, pra lá Isso, fica para trás Aí, bobão É para ir naquele quadrado, né Porque está bugado Está me mostrando esse outro quadrado aqui É esse aqui que é para ir Ó, não dá nem para colocar O negócio não vai Bugou ali no mapa, velho Bora, 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 bora Ah, agora está seguindo o mapa Ah, chegou no hospital, Lance Aí Vai com a metralhadora na mão, né Vai chegar lá no hospital Dá um tiro para cima Missão cumprida Não ganhei nada, né Que bom Ah, então é isso aí, gente Ó, aqui, ó Nosso capangão Ó, Love Feast Então é isso Vamos ficando por aqui E Até a próxima Pera aí, calma aí Antes de até a próxima Eu não tenho o telefone Agora sim